A frota Atlantis Cup 2014 despediu-se hoje de Ponta Delgada. A segunda etapa da regata da autonomia liga as ilhas de São Miguel e Terceira. 92 milhas que prometem ser rápidas, com vento favorável, entre 15 e 20 nós. Espera-se uma perna longa e com algum vento. Pelas previsões, temos previsões de possibilidade de chegar arranjadas 30 nós, o que nos vai dar algum trabalho. Para mim, pessoalmente, é bom. Para o meu barco, para a minha tripulação, uma vez que estamos com tripulação reduzida, não nos dá muito jeito de usar a Spinecker. De forma que, com a mariação que está prevista, parece-me que vai ser uma perna rápida e boa para mim, espero eu. A tripulação este ano é reduzida, portanto, vamos mais de passeio, mais de calma. A competição vai ter que esperar mais um bocadinho, há de ficar para outra ocasião. Então, esperamos chegar ao fim bem e neste ano somos mais modestos nas exigências. João Reis parte com uma vitória na bagagem. O Celtic Dream venceu a primeira perna entre Vila do Porto e Ponta Delgada em ORC Classe B. O desafio é agora manter-se no topo da tabela. Penso que vai ser rumo direto para a Angra, sem grandes opções táticas. O vento vai estar favorável e, portanto, penso que vai ser relativamente fácil chegar à Angra. Penso que iremos fazer uma perna rápida. E manter-as de primeiro lugar? Se for possível. Durante a manhã na marina de Ponta Delgada, os preparativos foram feitos debaixo de chuva. Umas vezes mais suave, outras mais forte. O que é que se passa aqui? Estão aqui escondidos porquê? Toda a chuva. Mas ajuda? E do vento. Não, nós estamos aqui à espera para ajudar o Eremail a encostar e não convém em molhado, senão a gente vai seguir a apanhar gripe ainda ou coisa assim. Eu pensei que vocês estavam tipo gatos que se escondem e pensam que ninguém os vê, mas toda a gente vê. Os gatos têm medo de água. Somos um tempo de rir. Nesta passagem por Ponta Delgada, as tripulações foram recebidas com um coquetel de boas-vindas no Clube Naval. Sublinhar com uma regata e unir todas as ilhas é o futuro da organização. Neste momento são quatro ilhas, com tripulações do Oriente, do Hong Kong, nomeadamente e dos Estados Unidos. É sempre importante trazer pessoas de fora para ver as nossas ilhas, conhecer o nosso mar e desfrutar daquilo que temos de bom para mostrar a toda a gente. Vindos de Macau e de Hong Kong, os velejadores do Ínsula vestiram-se a preceito e deixaram uma pequena lembrança para agradecer a hospitalidade açoriana. É bastante importante, não só para o Clube Naval de Ponta Delgada, como para a ilha de São Miguel, mas sobretudo para os Açores. É de facto muito importante que a regata Atlantis Cup continue de facto a passar aqui por São Miguel. E gostava de deixar uma palavra de grande apreço e de grande encorajamento também. Temos duas embarcações aqui do Clube Naval que viajam em solitário. Sim, foi uma questão circunstancial. A minha tripulação não... Eu já fiz a perna de Santa Maria, quando vi-la de Porto, Ponta Delgada. Só e agora tinha a tripulação, juntava-se a mim, mas houve um imprevisto e acabaram por não vir. Em princípio, decidi continuar a prova em solitário, mas já há pessoas de outros barcos que estão tentando se juntar, já há duas outras pessoas que estão tentando se juntar para não ir sozinhos. E não vou decidir o que é que vou fazer. Na viagem para cá, perdi o piloto automático e estava a entrar um bocado de água dentro do barco. Consegui reparar o problema do piloto automático, mas o problema da entrada de água está um bocado complicado. 80% está bom, mas ainda aqueles 80% é sempre incógnito. São 93 milhas e eu quero salvaguardar também a mim e o teu melhor será juntar-me à Maravilha do Mar, um barco que se chama Maravilha, que vê de New Bedford, 12 dias, um grande barco. E espero que desfrute bastante da viagem. O sinal de largada em Ponta Delgada soou pouco depois das 13 horas. O vento era de 15 nós. O primeiro barco a rondar a baliza de Desmarque foi o Marina de Cascais Julieta, de Alexandre Cossac. O segundo a fazer a rondagem foi o X-Cape de Luís Quintino. Seguiu-se o sinergia de Eleonora de Ass. Pelas previsões, o primeiro veleiro deverá chegar à Angra do Heroísmo, já após a meia-noite. Seguiu-se o sinergia de Eleonora de Ass.